Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje venho com mais uma dica útil, simples e prática, para deixar o ambiente cheiroso por horas, com poucos ingredientes, feito em poucos minutos. E para começar a receita, eu vou colocar aqui o sal grosso e em seguida coloco o álcool. Pode ser qualquer um que você tiver na sua casa. Vou colocar no olhômetro mesmo, pois a quantidade dos ingredientes vai depender do tamanho do recipiente que você vai fazer essa misturinha. Adicionei também duas tampinhas de essência, para deixar o ambiente bem perfumado. E para dar aquela cozinha, coloquei um pouco de corante, mas é opcional. A cor e a quantidade para fazer essa misturinha, você escolhe. Agora mexe por um minuto, para agregar todos os ingredientes. Se gosta de conteúdo assim, já vai deixando o like e não esqueça de compartilhar a receita com pessoas que gostam de dicas úteis. Depois de misturar, acrescentei mais sal grosso para completar. Se você quiser mais dicas de misturinhas com sal grosso, deixe um comentário. E para deixar mais ambientes perfumados, pego outro recipiente e faço o mesmo processo. OK. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E ficou assim. Um espetáculo de misturinha para deixar o ambiente da sua casa super cheirosa e atraente. Faça quantas vezes desejar. E espalhe nas salas, quartos e banheiros. Ambiente cheiroso por horas. Mistura fácil de fazer e agradável. Se inscreva no canal. Deixe o gostei no vídeo. Você interagindo aqui nesse vídeo ajuda bastante para trazer mais conteúdo como esse. Vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo um link de outra receita. Uma misturinha líquida para perfumar o ambiente. Clica lá e assista. Espero que você goste da dica. Então vou ficando por aqui. Recomendo você assistir o vídeo indicado na tela final. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.